Pessoal, hoje eu tô aqui pra fazer a tag espelho, espelho meu. Então vamos lá. Tá acabando a bateria do celular da minha mãe, então vamos lá. Bom, um, você gosta do seu nome ou mudaria? Na verdade, eu mudaria, mas eu gosto do meu nome. Eu mudaria para... como é que era o nome que eu gostava? Eu gostava tanto de um nome que era tão bonito. Ah, Júlia. Eu mudaria para Júlia, mas eu acho que o meu nome combina bem com a minha aparência. Então vamos para a segunda pergunta. Peraí. Ai, pera. Bom. Peraí. Gostaria de ser mais velha ou mais novo? Eu gostaria de ter uns cinco aninhos, porque pra mim essa é a melhor idade. Você queria ter nascido loiro, moreno, ruivo ou negro ou mulato? Bom, eu acho que a cor do meu cabelo, acho que tá bom pra mim, né? E quanto a cor dos olhos? Azul, verdes, castanho ou preto? Eu acho que castanho, meu olho tá bonito, sim. Então não mudaria. Cinco. Seu cabelo é natural ou tingido? Meu cabelo é natural. Peraí. Seis. Gostaria de ser mais alto ou mais baixo? Acho que minha altura é um pouquinho mais baixa, assim, assim, ó. Sete. Gostaria de ser mais magro ou mais encorpado? Gostaria de ser mais magro. Você é mais menininho, mais calmo na sua ou mais desencanado? Ah, eu acho que eu sou mais desencanada mesmo. Tipo, eu gosto de maquiagem, assim, mas eu também gosto de brinquedo de menino, então... Não, eu acho que eu sou um menininho mesmo. Acho que eu sou mais calmo na minha. Nove. Você prefere usar calça jeans ou shorts jeans? Eu não gosto de nenhum dos dois, mas se eu for pra escolher, eu prefiro calça jeans. Dez. Você usa saia, recriado, blusa ou camiseta? Camiseta, desculpa. Meu segundo vídeo e eu já tô errando. No primeiro eu também errei, mas acontece. Acho que eu uso mais camiseta e blusa, né? Camiseta, deixa eu ver. Eu acho que eu preferi a saia, né? Saia. Onze. Macacão ou jardineira? Jardineira. Prefere usar sapatilhas de saltos ou tênis de chinelo? Ai, meu Deus. Prefere usar sapatilha ou salto ou tênis de chinelo? Acho que tênis de chinelo. Onze. Quer dizer, do treze. Você compra mais produtos de maquiagem e cosméticos ou roupas e acessórios? Roupas e acessórios. Você se arruma mais para o dia, tarde ou noite? Tarde. Qual celebridade você gostaria de ser? Júlia Silva. Quase... Dezesseis, que é a última. Você define em três palavras. Impaciente. Bonita e amiga. É. Então foi isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Um beijo. Tchau, tchau. Eu sei que a imagem está meio ruim, é porque o meu espelho está todo riscado. Então não liguem. Beijo. Tchau, tchau. 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 Obrigado.